Saudações pessoal, daqui quem fala é o Miner Chiro trazendo aqui mais um vídeo de Minecraft para vocês e hoje estamos aqui para continuar a casinha de início de survival, lembrando que agora estou em aquela fasezinha que deu um pequeno pause, um breakzito nos tutoriais de pedidos, eu já estava há mais de um ano ensinando apenas builds de outros youtubers, então parei um pouco, estou trazendo algo um pouco mais autoral, construções mais minhas mesmo, enquanto ensino algumas técnicas para vocês criarem as vossas discursos, estou mostrando como é feito e não apenas o processo de marcações e tudo mais, estou ensinando a técnica por trás disso, para que vocês consigam criar também, sim, vocês podem replicar, copiar a construção que estou a fazer aqui, não tem problema nenhum, caso vocês gostem podem sim copiar, mas podem aproveitar também esta série de dicas que estou a passar para vocês para recriar várias outras construções, construções, estou a começar por ensinar um estilo mais medieval, mas lá para o futuro posso trazer um estilo mais fantasy, que é algo mais, uma espécie de uma mistura medieval com uma construção que parece um pouco mais mágica, algo do tipo, ou construções mais modernas, estou sendo sincero, construção moderna, não é bem o meu forte, eu já ensinei algumas, mas já tenho alguns anos, até alguns anos que eu ensinava construções no estilo mais moderno, então já faz muito tempo que eu não construo algo nesse estilo, estou meio enforrujado, o que diz respeito para cursos modernos, mas nada, me impede de eu ensinar para vocês também, nem que eu tenha que treinar um pouquinho antes de passar para vocês estas técnicas, está bom? Mas enfim, vamos então lá continuar, relembrando, no primeiro vídeo passei os dois primeiros passos essenciais, que é escolher a vossa paleta de materiais, a vossa paleta de cores e levantar ou erguer, usarámos as fundações da casa, e agora o próximo passo é começar a fazer as paredes, vamos começar a criar então aqui as paredes, e elas são muito simples de fazer, vocês já fizeram as fundações, então agora o que vocês precisam de fazer é nestas mesmas fundações, vocês já podem substituir, colocando alguma textura ou andezito polido, eu vou colocar aqui apenas alguns, colocar aqui apenas alguns, bem espalhados, que é algo que vai ter apenas um detalhe mais subtil, assim dizer, e o restante das fundações, eu já vou substituindo, colocando aqui esta textura, colocamos aqui, colocamos aqui, e aqui, estou substituindo enquanto eu coloco a textura, e agora é só ir fazendo o mesmo, por exemplo, nesta primeira linha, eu posso colocar, por exemplo, um andezito polido aqui, um andezito normal aqui, um outro aqui, e aqui duas pedras, aqui vamos por que nesta linha não quero um andezito polido, então por exemplo, coloco duas pedras aqui, uma aqui, e dois andezitos, então vamos ver, estamos a começar a criar a textura, vamos primeiro levantar cada uma das pedras do primeiro andar, ok, eu vou começar pelo primeiro andar, e é só ir fazendo isto aqui, até completar toda a textura, ok, colocando aqui, já desta forma, só para completar já aqui a textura, pronto, sim, estamos então aqui a primeira parede feita, ok, não precisamos ainda nos preocupar com detalhes, os detalhes vêm mais lá para a frente, por enquanto, por enquanto, por enquanto, por enquanto, penso só em criar, em colocar as paredes, ok, então vamos já fazer a mesma coisa, aqui ó, vou substituir todas as paredes do primeiro andar, deste primeiro andar, por esta textura aqui, de pedra, inclusive, ó, ficou faltando aqui uns andezitos, uns andezitos polidos, só para colocar aqui um pouquinho mais de textura, bom, vamos ver, colocamos então aqui a texturazinha na primeira parede, agora vou colocando nas outras paredes, ok, é só replicar, basicamente, e está feito, bom, as paredes pelo lado de fora, já coloquei todas as texturas, mas lembrando, ainda são apenas as paredes externas, ok, paredes do lado de fora, aqui dentro, ainda não fiz, ok, isto é um passo de cada vez, ok, um passo de cada vez, agora, o próximo passo, obviamente, é definir onde vão ser as entradas, vocês podem decidir se querem colocar a entrada aqui, tipo, mais no chão, ou um bloco mais acima, eu, para deixar as coisas um pouquinho mais, bom, um pouquinho mais de detalhes, aqui fora, eu vou colocar a entrada, vamos ver, ó, aqui, ok, vou caberar estes três blocos, e vou deixar a entrada aqui, porquê, porque assim, nós depois podemos colocar aqui uma basezinha, como parte dos detalhes, porque ainda vou deixar a entrada ali, e vou deixar uma outra entrada, ó, bem aqui, ok, vou deixar aqui a escada, eu vou utilizar a escada de andezito polido, tanto para a porta, quanto para as janelas, e bom, e depois, nós já escolhemos onde vai ser a entrada, ó, podemos também já retirar isto aqui, ó, do lado de dentro, e também, podemos já fazer, então, as paredes internas, ok, vamos já fazer aqui as paredes internas, o que eu vou fazer, é o seguinte, eu vou, ó, puxando aqui, ó, uma linha cá para baixo, aqui em baixo, inclusive, vai ser o chão, ok, eu vou substituir o chão por madeira de pinheiro, eu não vou colocar a madeira de pinheiro aqui, e sim, aqui, calma, que nós vamos precisar de pular, nós já já resolvemos isso, tá bom, enfim, vou colocar uma entrada, de azeite diferente, por aqui, ó, vou contornar, eu vou contornar, a textura, seria mais ou menos repetir, vamos contar, um, dois, três, quatro, eu, então, ver aqui, eu vou deixar quatro de espaço, e termino colocando aqui, ó, mais um em cada canto, e agora, supondo, que eu quero colocar uma outra divisãozinha aqui, não, na verdade, eu aqui não vou colocar, ok, vamos colocar uma outra divisão aqui, ok, deixando este espaço grande, livre, ok, nós podemos deixar este espaço grande livre, então, vou fazer basicamente, o mesmo que eu fiz aqui, ó, nesta parede, colocando aqui, vou colocando aqui, estou a ver até a mesma altura, e termino colocando aqui um bloquito de cada lado, bem, não, criando aqui, três de espaço, com um a mais, aqui em cima, que é para fazer isto, aqui, com as escadas, aqui, eu coloco aqui, aqui, e aqui, isto é uma das formas de criar um arco, de entrada, estou a ver, colocando escadas pelos cantos, e uma escada invertida, em cima, desta forma, nós criamos uma forma, um pouquinho mais arredondada, por aqui, agora, bom, obviamente, é só ir terminando, então, aqui, a textura, lembrando que, a textura de pedra, eu estou a utilizar apenas, para o andar de baixo, para o andar de cima, já terá uma textura diferente, bom, que é aquela questão, normalmente, não é regra, não é obrigatório, mas, normalmente, um segundo andar, ele costuma ter, uma textura, um material, um pouquinho diferentes, em comparação, com o primeiro, o primeiro de pedra, o segundo de madeira, é algo muito comum, muito comum mesmo, então, depois que nós fizemos, então, esta, esta textura, é, esta textura, já vou aqui, ó, e substituir aqui o chão, por madeira, vou utilizar o comando barrafil mesmo, que é mais rápido, ok, vou mirar aqui, já, neste bloco, aqui, ó, barrafil, para quem não sabe, este comando, ele substitui, uma área, que vocês selecionaram, por um bloco, que, vão escolher, então, vocês terão as coordenadas, de um bloco, de um cantinho, terão as coordenadas, de um bloco, de outro canto, e é só, colocar, então, em inglês, o material, que vocês querem substituir, e, pá, ó, estão a ver, tudo substituído, numa sentada, só, claro, que tem um limite, se não me engano, são 35 mil blocos, o limite, deste, do comando barrafil, ainda é muita coisa, é, é muita coisa, mas, o comando barrafil não serve apenas, para o chão, ele também, seria, por exemplo, capaz, de criar formas, por exemplo, se eu quisesse criar um cubozito, de três, por três, ó, eu tirava as coordenadas, deste bloco, deste bloco, e seria criado um cubo, mesmo com o comando barrafil, então, apesar de ser um cubo, de três, por três, faltam 27 blocos, ali, não é isso, basicamente, o limite deste bloco, são, os, os, 35 mil e alguma coisa, se é que é um 35 mil e uns quebrados, mas, enfim, bom, para subir, ó, eu vou colocar aqui esta laje, calma, que ela não vai ficar solta, ali, mas, já sabem, na decoração, nós vamos retirar, este detalhezinho, mais feio, quer dizer, não vamos retirar, mas, vamos melhorar, para não ficar, assim, solto, no meio do nada, e, como conseguem ver, este primeiro andar, vamos ver, este primeiro andar, ele já está encerrado, agora, o que é que eu vou fazer, eu vou vir aqui, ó, vou tirar esta linha de cima, e esta linha de cima, porquê, porque eu quero que todo o piso daqui, ele seja de madeira, então, vou dar a comando barrafil, vou dar aqui um enterzito, vou vir aqui deste lado, faço a mesma coisa, aqui, ó, Minecraft Spruce, Spruce Planks, ó, vamos colocar aqui, então, já preenchemos esta partezinha aqui, agora, vamos já preencher, também, este lado aqui, então, ver, e, aos pouquinhos, aos pouquinhos, este primeiro andar, ele já vai ficando terminado, inclusive, quis-me só trocar, aqui, isto aqui, que eu, tenho uma ideiazinha melhor, bom, como é pedra, eu acho que em grades de ferro, fica melhor, acho que eu ia dizendo, bom, agora, depois, vocês terminaram, todas, as paredes, do primeiro andar, colocar um chão, enquanto o teto, chegou a hora de colocar as janelas, e as janelas, eu recomendo que vocês coloquem pelo lado de dentro, ok, pelo lado de dentro, é sempre melhor colocar por aqui, e como eu sei, eu sei que nós aqui vamos criar uma pequena plataforma, a janela deste lado, eu vou colocá-la um bloco mais acima, deste jeitinho, desta forma, o restante, ó, por exemplo, eu vou colocar uma janela grande, aqui, vou ver uma janela maior aqui, uma de cada lado, na verdade, e agora, nós podemos brincar um pouquinho com o formato das janelas, supondo que eu quero que esta parede tenha alguns baús, vamos supor que tem alguns, que eu quero que tenha alguns baús, o que é que eu posso fazer? Eu posso brincar aqui um pouquinho com este formato, ó, pulo, quebro três aqui para baixo, posso fazer a mesma coisa aqui, ó, quebro três aqui, aqui do segundo, ó, pulo uma linha do segundo, volto a quebrar três, e aqui, mais três aqui, criando, também, um formato diferente das janelas, também, e ao mesmo tempo reservando espaço para futuras decorações, então, meio que o segredo para fazer janelas, é esse, pois bem, pelo lado de dentro, fazer, porque o lado de dentro, vocês conseguem gerir melhor, onde vai ficar cada itemzinho, que vocês querem colocar aqui dentro, então, já conseguem planejar melhor, onde irão ficar as janelas, e também, ó, desta forma, nos colocamos um estilozinho diferente, não é apenas aquela janela de baixo acima, sempre, por exemplo, pulando um bloco, um sininho, não, também, aqui, já brincamos um pouquinho com o formato das janelas, porque nesta divisão, eu sei que aqui, vai ter escada, ok, aqui vai ter escada, então, nesta parede, eu não vou colocar nada, mas nada me impede de colocar aqui, por exemplo, ó, vou vindo aqui, ó, pulando um, e coloco até cá cima, colocando até lá em cima, na verdade, eu vou fazer assim, vou fazer assim, ó, e uma outra aqui, colocando tamanhos diferentes, ok, o formato é o mesmo, é um formato vertical reto, mas assim, colocamos formatos, formatos, ou tamanhos diferentes, e esse é um dos segredos, assim, colocam detalhes mais diferenciados, por exemplo, aqui, supondo, vai ser, sei lá, uma salinha de fornalhas, então, nós podemos colocar as janelas, principalmente, cá em cima, então, ó, eu vou subir aqui, ó, vou ficar voando, na verdade, aqui é mais fácil, aí, posso comprar aqui, por exemplo, um, dois, três, um, dois, três, ó, colocando aqui, este formato de janela, tanto aqui, quanto aqui, ó, então, nós já colocamos as janelas onde pretendemos, podemos equilibrar aqui, também, ó, colocando aqui nestes quatro cantos, ó, porque nada impede que tenha janelas também pelos lados de dentro, e agora, aqui, vocês vão vir pelo lado de fora, agora, vocês já definiram onde vão ficar as janelas, e colocando uma escada, em baixo, e em cima, coloco a escada em baixo, em cima, em baixo, em cima, mas também poderiam colocar, muro, no caso, eu vou colocar a escada, porque é meio que, que é mais utilizado, ok, o muro, eu vou explicar uma outra hora, mas, bom, seria basicamente substituir a escada por muro, queria criar o mesmo espaço, queria que o mesmo espaçamento, tanto pelo lado de dentro, quanto pelo lado de fora, mas, bom, eu acho que, bom, prefiro escadas aqui para esta, bom, nestas janelas aqui, eu vou fazer o seguinte, vou colocar escada, aqui em cima, ok, escada aqui em cima, desta vez não vai ter escada em baixo, então, aqui, ó, já colocamos um detalhezinho mais diferenciado, então, aqui, ó, tenho a escada tanto em baixo, quanto em cima, aqui, ó, só vai ter escada em cima, ok, peraí que eu coloquei errado, eu coloquei errado, estão a ver aqui, ah, não, está certo, está certo, está certo, está certo, porquê? Porque aqui, ó, estão a ver, ó, uma parte maior está apirada pelo lá dentro, aqui coloca-se também, e, bom, aqui, ó, uma parte aberta está para este lado, podemos seguir essa mesma ideia, e colocamos, então, aqui, grados de ferro, como se fossem as janelas, estão a ver, não é só preencher, então, aqui, com as grades de ferro, preenche aqui, preenche aqui, ó, vamos vir aqui pelo lado de dentro, colocamos, sai, coloca aqui, ó, estou vendo? Esquerda de ferro, queria um efeitozinho bem bacana, né, em janelas, principalmente, quando as paredes são feitas de pedra, como são barras, cinza, e eu acho que combina bastante com a estética deste primeiro andar, acho que fica bem bonito, então, esse é um, um dos, dos detalhes, um dos truques, vocês olharem a cor, também, do material que vocês estão a utilizar, supondo, que o primeiro andar de vocês, vocês preferiram optar por pedras brancas, como diurítica alcita, por exemplo, vocês podem utilizar um painel de vidro branco, agora, imaginando que vocês querem uma casa bem bem dark, bem escura, com, com material sendo ardósia, por exemplo, como os pedregulhos de ardósia, que é um material bem escuro, vocês podem fazer alguma mesclagem entre o painel de vidro cinza, na verdade, painel de vidro cinza escuro, eu acho que tem, o cinza escuro, mas tem o cinza claro, o cinza e o cinza escuro, vocês podem mesclar entre o cinza escuro e o preto, por exemplo, então, essa é uma das outras dicas para fazer as janelas, olhar o material que está a ser utilizado, no primeiro andar, o material que vocês escolheram, e adaptar, para manter a mesma tonalidade, nas janelas, por exemplo, aqui, também, se eu colocasse painel de vidro cinza claro, também, ia combinar bastante, vou até mostrar com vocês como é que ficaria, aqui, ó, painel de vidro cinza claro, ó, também, iria combinar bastante, também, ó, ia ficar bem bonito, qualquer das formas, então, essa, é uma outra dica, olhem, os materiais que estão a ser usados, na construção, na build, e adaptem as janelas, para esses mesmos, materiais, que é porque mantendo a mesma cor, é como se fosse uma continuação, da textura, mas mesmo assim, tem o espaço para ter uma janela, e, caso estejam a fazer no survival, eu realmente recomendo que seja o painel de vidro cinza claro, que ele é bem mais barato, início de survival, o ferro, é um pouquinho valioso, para desperdiçarem janelas, então, eu realmente recomendo, a não ser que vocês saiam por aí, caçando ferro, para colocarem as janelas da forma que vocês preferirem, mas, se quiserem algo mais econômico, o painel de vidro cinza claro, é uma ótima, ideia, para substituir aqui estas barras de ferro, tá bom? Mas, então é isso, neste vídeo, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, e, tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti